Olá, seja muito bem-vindo ao canal Guarapari Virtual. Meu nome é Gladysson Perozini e estou aqui para aquele momento tão esperado. É isso aí, aquele sorteio, sorteio de 5 ingressos para participar, quem sabe você, lá do show que vai ter hoje, dia 7 de janeiro de 2024, na Mais. Isso aí, em Meaípe. Gente, hoje vai ter a turma do Pagode e Pichote. É claro, um evento maravilhoso para realmente levantar o agite e o astral, ainda mais, do seu verão 2024 em Guarapari. É isso aí, galera. É a parceria do canal Guarapari Virtual com o Posto Atlântico, aqui no centro da cidade. E para você poder concorrer, é isso mesmo, para você poder ganhar aí o cupom, para se inscrever aí no sorteio, basta você abastecer a partir de 40 reais, tá bom? E vamos chegar agora ali, pertinho da urna, para a gente já fazer esse sorteio de 5 ingressos. E claro, 5 ingressos com a companhia, quem vai nos ajudar é aí, o nosso amigo Alex. Valeu, Alex? Com certeza. Beleza. E vamos lá, hein? Pessoal, gente, quem sabe o teu ingresso está aqui e ele vai ser sorteado hoje. Será, Alex? Tomara, né? Gente, agora aí a urna, já colocamos já numa parte superior, entendeu? Tem muita coisa, o Alex já está ali preparado para poder cortar. Vamos lá agora, vai lá, Alex, preparando já, abrir aqui a urna para o primeiro sorteio, hein, gente? Ó, então daqui a pouco aí, rupem os tambores, porque serão 5 ingressos sorteados. Mas fique tranquilo, você vai ser sorteado, mas ainda vai levar mais um ingresso, claro, para uma companhia, não é, Alex? Sim, são 5 pares de ingressos. São 5 pares de ingressos. Olha aí, hein, já, já. Isso aí, agora o Alex vai agora abrir a urna, vamos lá, Alex. É isso aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Chega com a mão lá dentro mesmo, mexe bastante, Alex. É, mas vamos lá. Mexe bastante. Gente, ó, não vale ingresso repetido, tá? Não vale ingresso repetido. Vamos lá. Pode tirar o primeiro aí, Alex. Qual vai ser o primeiro? Pode falar o nome? Pode falar o nome. Loriane. Loriane. Alexandra. Zaira. Zaira. Opa, olha só, hein? Então já viu o Jair o primeiro sorteado, né, gente? Então ela vai ganhar o ingresso com mais um acompanhante, hein? Agora qual é o próximo aí, Alex? Vamos lá. Vamos chegar aqui, hein? Cleidson. Jesus. Silva. Silva. É isso aí, hein? Vamos lá agora pro próximo. Nero. Zanão. Nero? Nero, não é isso? É, Nero. Nero, Zanão. Isso, vamos lá, hein? Terceiro. Próximo, isso aí. Cesar Almeida. Cesar Almeida, top. Agora é o último, não é isso? Correto. É o último. Igor Gomes. Leite. Aqui, galera. Então já foram cinco sorteados. Agora o pessoal aí do posto. Vão entrar em contato. Claro. Você sorteado vai levar mais uma pessoa de acompanhante. Então, ó. Fique esperto aí. pertinho do telefone, porque já vão ligar pra você, tá bom? É isso aí. O que você achou do sorteio? Eu achei o máximo, hein, gente? Cinco sorteios. Cada sorteio ainda leva mais um ingresso pra você realmente poder curtir e aproveitar com uma boa companhia, né? É aquela parceria maravilhosa do canal Guarapari Virtual composto Atlântica, galera. Tchau, tchau, tchau.